Aí pessoal, nós estamos mais uma vez aqui na Feira Livre da Cidade de São Benito Começando aqui pela Coluna da Hora, olha Aqui a Coluna da Hora, aqui tem de tudo aqui nessa feira Como disse meu amigo aí que comentou no vídeo aqui, olha Sabe que é tudo, é tudo Tem até caderno aqui, olha, nessa banca Aí é a banca da senhora que vende ali produtos para a cozinha, né E tem de tudo mesmo aqui no São Benito, viu Ela está mostrando uma xírica Faz essa xírica bonitona aí, é quanto, senhora? Quanto é essa xírica? A unidade? Seis contra uma, mas é linda demais, né A senhora tem uma variedade grande aqui para a cozinha, né Olha aqui pessoal, a banca dela como é bonita, viu Aqui nessa feira a variedade é grande, pessoal, olha aí Essa daí é de quanto, senhora? Quatorze Quatorze reais, né, é linda demais, né Essas branquinhas que a senhora está segurando aí é de quanto? Seis Seis contra, né São muito lindas elas Vamos seguindo aqui pessoal, mostrando um pouco da feira de São Benito Logo ali na frente é onde o pessoal vende roupa E ali anda o Henrique com carrinho de mão vendendo cheiro verde pessoal É nós campeão, tudo bem? Ele está bonzinho? Aqui o Henrique aqui vendendo verdura Aí pessoal, o Henrique anda com carrinho de mão vendendo verdura E ele sai na banca dos outros vendendo Agora é sete por dois horas aqui do outro carnavalhão, não pediu não é isso? É meu, tudo bem? Eu conheço ela A grande é dez E a menor é cinco E a menor é oito A menor é oito pessoal Rapaz, a feira de São Benito é rica de muitas coisas, né Tem tudo Além da velha Mas é São Benito, a barraca do São Chiquinho, tudo bem baratinho É o melhor preço da cidade, viu É o São Chiquinho, tudo bem baratinho Henrique, bora seguindo aqui, eu vou todo passagem na feira hoje Você tem que mandar um alô para o pessoal aqui Não, nós ainda começamos a gravar agora, rapaz Vamos seguindo Estamos seguindo aqui o pessoal, mostrando as feiras do São Benito Essa feira é... É uma feira zona topada, viu Grande, o pessoal está desmontando as bocas Já é onze horas da manhã, né Mas mesmo assim, é o movimento aí, ó Uma diz a dona Júlia Facundi lá no... Olha que linda, ela gosta de ter umas feiras de roupa Você vê que uma feira aqui é uma feira grande, pessoal Aqui eu mostrei um pouco ali onde tem as roupas Aqui tem uma boca de vermelho, mas é com essa aqui nesse morro Tem umas venda ali de planta, né E fruteira também E umas flores Aí segue ali do outro lado O movimento aqui são muito integrantes, pessoal É todo dia, é de segunda A segunda só, não domingo que não tem esse movimento aqui O rapaz vende planta aqui, ó Hoje tem muita planta Tem muita abacate hoje, né Abacate, laranja, tangerina, manga E aí a gente começa mostrando a feira aqui Nesse ponto aqui, ó Na parrinha com uma carroçada e trazendo as cartas Dá um pouco para ele passar aí Tem outra ali, ó Tem outra carrada Tem outra carrada Tem uma abacate, porque eu estou... Tá bem, filho Caiu, caiu Caiu Que sarai Tudo bem? Vou mostrar a melancia ali Tá tardinho A gente está passando só de passagem aqui da frente Está mostrando um pouco do movimento Agora já é um pouco tarde Mas mesmo assim eu tenho bastante gente aqui na frente Aí você me acompanha aqui dentro da feira de São Benito Venha comigo É nós Tudo bem? Aí o irmão está na feira Olha só aqui gente Aí, ó Novo endereço Novo endereço É porque agora fechou a praça tem que ir para cá, né Saúde e paz Um abraço Amanhã na Ilha Pina, viu gente? Olha aí irmão, amanhã nós estamos lá Na Ilha Pina Aqui são quatro filas de bancas Duas do lado esquerdo e duas do lado direito Aqui tem de tudo mesmo Sabe? Sabe o que é tudo? Aqui tem, viu? O abacate, banana, coco, manga, limão Tem jaca, giribu, melancia Tem uma variedade muito grande A garotinha mesmo Viu? Pensa que uma variedade grande que tem de transversal Giló, ovo Aqui começa com maçã, manga, melão É uma coisa Que fechou o trânsito aqui Aí vamos seguindo por esse lado, né? Dá para passar aí no meio, dá para passar por trás E aí? Tudo bem? Deixa o outro bom então aqui, viu? Se estiver bem Vou voltar para o meio aqui de novo Feira pegada Vai passar aí rápido aqui pela feira Vejando Um derrubando Uma ponta rapadura Rapaz Essa parte aqui do pessoal vem de feijão, farinha e milho. E aí, tudo bem? E para não ter feijão, olha. Feira de São Benvindo, quinto de vento, muita coisa para vender. Feira de São Benvindo. Tudo bem? Olha aí, muita farinha, olha. Viu? O senhor está vendendo bolo no carrinho. Está vendendo, né? O senhor está vendendo bolo, né? Tem também um bolinho caseiro aqui também, rapaz. Quanto que é o bolo aí? Dez reais. Dez reais, a partir de dez reais. Aí, aí, olha. Viu? Bolo caseiro. Bolo caseiro. Que legal. Bolo caseiro aí. Muito barato, é. Aqui na feira tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem de tudo, pessoal. Aí, na feira. Aí, ó. Feira topada aí. Farinha, feijão, milho. Até bolo aqui na feira. O cara vende aí. Bolo caseiro, né? Farinha bonitona aqui. É quanto a farinha, senhor? Farinha cinco reais. Cinco reais a farinha. Lembra? Veio a milho. Farinha da Favela. Da Favela. Olha que legal, né? Alô, galera da Favela. Farinha de lá, viu? Aqui. Como vocês vêm aqui, o pessoal que vende milho aí, ó. Viu? Aqui o senhor aí vende farinha. A senhora lá da feira vende a farinha da Favela, viu? É isso, pessoal. Aqui do lado tem a mulher fã de chapéu. Olha a ligeireza delas. É rápido demais, né? Mas vamos seguindo aqui, viu? Nós chegamos no final. Saiu de um lado aqui. E finalizamos do outro aqui, viu? É isso. A feira de sua vida é isso aí. Oi. Tudo bem? A neném aí. Que anda com a família ali, né? Aqui na feira. E é isso. É uma feira enorme de grande. Aqui, pessoal. Nós estamos arrudindo no mercado. Até a praça do mercado aqui. E lá dentro tem o açougue. Tem a área de alimentação lá em cima. E a gente mostra aí. Tá certo?